Após nove anos de contrato, a Eco 101 anunciou na última sexta-feira a desistência da concessão da BR-101 aqui no Espírito Santo. Ao todo, são mais de 470 quilômetros que cortam o estado de norte a sul que deveriam ser duplicados. A empresa comunicou à Agência Nacional de Transportes Terrestres por meio de nota, que tomou a decisão devido à dificuldade de conseguir licenciamento ambiental e financiamentos demora nos processos de desapropriações e desocupações às margens da rodovia e agravamento do cenário econômico. Apesar da desistência da concessão da BR-101 aqui no Espírito Santo, a Eco 101 afirmou que vai continuar com a manutenção das vias até que uma nova empresa assuma o contrato e que também vai continuar com as obras que estão em andamento, assim como com a prestação de atendimento aos usuários, incluindo socorro médico e mecânico. Com isso, o pedágio continuará sendo cobrado. O governador do estado, Renato Casagrande, disse que foi informado sobre a desistência e comentou sobre a decisão da empresa. Recebemos com tristeza a notícia da Eco 101 com relação à entrega da concessão da duplicação das obras da BR-101. Me ligou na sexta-feira o presidente nacional da Eco Rodovias falando disso, falando das dificuldades com o contrato, mas é muito ruim para o nosso estado a gente verificar que pode atrasar ainda mais a duplicação dessa vias. O estado do Espírito Santo é um estado com potencial logístico. Nós dependemos da infraestrutura logística, seja a duplicação das nossas rodovias, investimento em ferrovia, investimento em portos. Estamos animados com os investimentos. O governo do estado tem um nível de organização que garante o cumprimento do nosso dever, das nossas obrigações. Então, assim, ficamos tristes porque nós dependemos do investimento em infraestrutura para que esse estado tenha competitividade e possa interagir cada vez mais com outros estados e possa interagir com outros países. Casagrande afirmou ainda que está em contato com o ministro da Infraestrutura, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e com a bancada federal Capixaba, para buscar caminhos para amenizar o impacto desses acontecimentos. Para nós, achar um caminho para a gente não atrase mais ainda esses investimentos é necessário. Por isso que nós, vamos ao governo federal, que é detentor dessa concessão. Estamos pedindo audiência junto com a bancada federal. Estamos pedindo audiência com o ministro da Infraestrutura, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para poder debater esse tema e ver que caminhos nós temos, tá certo? Essa decisão da empresa de fazer a entrega provoca, de fato, para nós aqui uma grande preocupação de a gente ter ainda mais atraso com relação à obra da duplicação da BR-101 e atrasar investimentos importantes para nós aqui no estado do Espírito Santo. Vamos ao governo federal para a gente poder debater junto com a bancada, com entidades da sociedade, caminhos que diminuem, que possam reduzir esse impacto. Obrigado. Obrigado.